Onde é que foi parar aquela menina que me cantava quase toda noite Jogando ao vento palavras, olhares, sorrisos e pernas Telefonei no sentido que me deixaram de calo no ouvido E aquele jeito assim de respirar a fim de me afogar de paixão e desejo Fiz impossível pra não dar bandeira, até pensei que não era comigo Mas você foi mais e mais te chegando e apertando o cerco Usando todas as armas que sabe usar uma mulher quando quer Pois então vem, completa agora o teu feitiço Vem, não faz essa cara de quem não tem nada com isso Vem, para com esse papo de o que é que eu fiz Faça o que quiser, eu me entrego, mas me faça feliz Faça o que quiser, eu me rendo, mas me faça O que quiser, eu me rendo, mas me faça feliz Até pensei que não dá pra não dar bandeira Até pensei que nem era comigo, mas você foi mais e mais te chegando E apertando o cerco, usando todas as armas que sabe usar uma mulher quando quer Pois então vem, completa agora o teu feitiço Vem, não faz essa cara de quem não tem nada com isso Vem, para com esse papo de o que é que eu fiz Faça o que quiser, eu me entrego, mas me faça feliz Faça o que quiser, eu me rendo, mas me faça 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 Obrigado.